Êxodo capítulo 29, versículos de 1 a 46, assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes, separa um novilho e dois cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos, untados com azeite, coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela, também ofereça o novilho e os dois cordeiros, depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar, pegue as vesteis e vista Arão com a túnica e o peitoral, prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão, ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante, unja-o com o óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão, traga os filhos dele, vista a cada um com uma túnica e um gorro na cabeça, ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos, o sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua, assim você dedicará a Arão e seus filhos, traga o novilho para a frente da tenda do encontro, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, de fronte da tenda do encontro, com o dedo coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar, depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os dois rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar, mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, é oferta pelo pecado, separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos, sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar, corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes, depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar, é holocausto dedicado ao senhor, é oferta de aroma agradável dedicada ao senhor, preparada no fogo, pegue depois o outro cordeiro, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará, pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, depois derrame o resto do sangue nos lados do altar, pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vesteis, sobre seus filhos e as vesteis deles, assim serão consagrados ele e suas vesteis, seus filhos e as vesteis deles, tire e desce cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobra as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura que os envolve e a coxa direita, este é o cordeiro da oferta de ordenação, tire da cesta de pães sem fermento um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino, coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o senhor, em seguida retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao senhor, é oferta dedicada ao senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o senhor, como gesto ritual de apresentação essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta, essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos, é a contribuição obrigatória que lhes farão, das suas ofertas de comunhão ao senhor, as vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, que, com elas serão ungidos e consagrados, o filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las durante sete dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar da carne do cordeiro da ordenação ou do pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-la, visto que é sagrada. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante sete dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante sete dias faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia dois cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro ofereça um jarro da melhor farinha misturada com um litro de azeite de olivas moídas, e um litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você, ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus, fim do capítulo 29.